Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Engie, da Operação de Infraestrutura Energética. Temos ali participação na TAG, a parte de trade, geração, transmissão e comercialização também. As empresas de energia do portfólio, com resultado bem plain vanilla, nada que chame muita atenção, elas em geral, um pouco mais de emoção ali na Serena. O resultado aqui bem positivo, novamente, a gente vê a importância de levar em consideração, obviamente, a venda da Pampaçu, a terma elétrica, que reduziu a capacidade da operação da empresa, hoje 100% geração renovável, e também a venda da participação da TAG, de um pedaço da participação. A gente vai mostrar ali a abertura, o efeito que tem na operação, mas claramente tem um efeito na operação de redução da capacidade operacional, que deve ser substituída pelas outras operações entrando aí, como, por exemplo, aqueles 3, 5 campos eólicos, acho que 5, agora não me lembro de cabeça, mas tem aí comentado nas análises anteriores. Nenhum ativo da Engie foi avetado pelo resultado do desastre lá, como resultado do desastre no Rio Grande do Sul até o momento, então aquilo ali não é algo que tenha afetado a operação aqui diretamente, de qualquer forma a operação, a empresa fazendo esforços ali para auxiliar com a população do Rio Grande do Sul. Começamos aí com a estrutura acionária na tela, o controle da Engie França, não é nada novo, nem mudado, nem nada, é completamente a mesma coisa de tempo. A evolução do preço desde a última análise na sequência, com alguma evolução ainda com o espaço. Passando aos destaques do trimestre na tela, apenas para a informação, nada que surpreenda, é conclusão de processos ali que estavam para concluir, e manutenção de rating, de crédito, que novamente, a operação roda muito bem, não é nada que chame a atenção. Seguindo, Aldo Dillages, a política de comercialização de energia na tela, apenas para a informação, pause para quem quiser olhar o detalhe aí, aqui a gente deve ter cada vez mais uma observação mais próxima, dada a dinâmica de hidrologia mais seca no Brasil nesse período, mas, de qualquer forma, vamos ver como as coisas andam aí. A abertura das operações em expansão na sequência, mão no teclado para o pause, para quem quiser entrar nos detalhes, não fico perdendo muito tempo nisso daqui, tem tudo, para quem quiser ir a fundo, tem tudo na apresentação da empresa, no RI. Santo Agostinho, a eólica, deve ser a última vez que a gente vê essa daqui, uma vez que a operação está finalizada ali, está bem no finalzinho, isso daí foi informado, inclusive, pela gestão. Na sequência, a Serra do Assuruá, também a operação eólica, para o pause na tela, aí tem data ali de expectativa de X ou Y, conclusão ali de 44%, se não me engano, do processo físico. AssuSol, operação de fotovoltaica solar, também aí na tela, na sequência, nada que chame a atenção, esse final de análise do portfólio, é tudo as operações que não tinham nenhuma prioridade para avaliação, então nada que chame a atenção em geral. Gavião Real, de transmissão, também deve ser a última vez que entra aqui, dado que está a operação comercial prevista para iniciar em junho de 2024, agora, mês que vem. Asa Branca, de transmissão, essa adquirida mais recentemente, se não me engano, dois trimestres atrás, na tela, para o pause. Por último, a que a gente tem é a Giral, a hidrelétrica, com aquele embrólio antigo comentado em análises anteriores, a geradora de caixa desde o terceiro trimestre de 2022. Nenhuma novidade sobre a transferência da Engie França para a Engie Brasil, e essa transferência vai ser coordenada por mediadores independentes das partes relacionadas, justamente para garantir isonomia no tratamento das operações, uma justiça na negociação. Fechando com outros projetos em desenvolvimento, esses projetos da direita em stand-by, em espera, em estado de espera, pelo momento menos favorável, mas todos engatilhados ali para começar, caso a dinâmica do setor melhore como um todo. Seguindo para o operacional financeiro, que se mostra resiliente mais uma vez no trimestre, lembrando que a gente teve a saída da Pampassu, eu vou ter abertura daqui a pouco, a receita líquida com uma queda de 10,4% ano contra ano, lembrando a forte contribuição do resultado da Pampassu no mesmo período do ano passado, ebite do ajustado com uma queda de 12,1% ano contra ano, a margem indo a 69,6% versus 70,9% do primeiro trimestre de 2023. Retirando o IFRS de transmissão, a gente tem uma queda de 8%, só para a informação aí. O lucro líquido ajustado com uma queda de 10,1%, ano contra ano. E aqui sim, vale uma abertura para dar uma ideia do efeito da Pampassu. Primeiramente, a ponte da receita operacional líquida, com o Pampassu destacado ali com um retângulo vermelho, para dar uma ideia da influência. E depois, a ponte do ebite, também com o Pampassu destacado, e aqui também com a equivalência patrimonial da TAG reduzida pela venda de parte da operação, destacado também ali com a redução que tem de efeito ali sobre ano contra ano. A alavancagem com elevação vai a 2,3 vezes dívida líquida sobre ebite, versus 2,1 vezes dívida líquida sobre ebite no trimestre anterior. O caixa aqui em 5,26 bi, cobre com folga. O total ali de 2024, 2025 ainda sobra grana, o cronograma não preocupa. Mais detalhes na tela. Vale lembrar que os contratos de venda são atrelados ao IPCA, de forma a criar um hedge natural, uma proteção natural para a operação. CAPEX por último aqui, com forte planejamento para esse ano, quase 10 bilhões ali de planejamento de investimento contratado, esperado, para o ano de 2024. Então, a gente deve ter um ano de evolução agressiva, especialmente ali usando a grana que veio de Pampassu, usando a grana que veio de parte da operação da TAG. A gente comentou um pouco mais da possibilidade de aumento, de buscar novas fontes, inclusive de financiamento de funding, para a operação no trimestre passado, a gente comentou isso. Então, quem quiser dar uma olhada aqui embaixo na descrição. A minha posição está aqui do lado. Gosto do ativo no portfólio, para diversificação especialmente. Forte movimento de expansão é algo positivo. Resultados sólidos em investimento e diversificação constante da operação é bem, bem interessante. Possibilidade de hidrogênio verde com uma expectativa alongada, nada para o curto prazo. Movimento de aproveitar as oportunidades é positivo. Está podendo alongar a tese, dependendo do que ela fizer de mais relevante com relação ao investimento. A gente deve ter um ano bem emocionante, bem divertido, com 10 bilhões planejados de investimento. Dúvida? Dúvida está sempre no Instagram, arroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos. nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão.